Música Oi meu amigo, como você está? Hoje eu falo sobre quatro cidades famosas, mas não as coisas a fazer nessas cidades. Eu falo de quatro cidades famosas, mas coisas não muito usuais para se fazer nessas cidades. Coisas que muitas vezes as pessoas não fazem. Precisa atenção. Londres é famoso por prédios históricos como o Buckingham Palace, que é o Palácio de Buckingham. Mas você também pode fazer um tour caminhando pelas construções assombradas de Londres. A Torre de Londres é um exemplo. A Torre de Londres é um exemplo. Tóquio Nós falamos do Takashimaya Times Square algumas aulas atrás. Listen, everyone loves to eat sushi. Todo mundo ama comer sushi. But where does all that fish come from? Da onde que vem todo esse peixe? Go to the Tsujiki Fish Market at 5am. Vá ao mercado Tsujiki às 5 da manhã. And find out e descubra. It's lively, colorful and fun. É vivo, colorido e divertido. San Francisco. See the Golden Gate Bridge. Veja a ponte Golden Gate, aquela famosa, aquela ponte vermelha famosa que nós vemos em filmes. And then walk down to Golden Gate Park. Depois de atravessar a ponte, caminhe para baixo no parque da Golden Gate, da ponte. Go to the Japanese Tea Garden and enjoy the beautiful waterfalls. Vá para o Japanese Tea Garden, o Jardim de Chá japonês. E curta, veja as waterfalls, as cachoeiras bonitas que tem ali. Rome, Roma. After your tour of the Coliseum and St. Peter's Basilica, depois do seu tour no Coliseu e na Basílica de São Pedro, hang out on the Spanish Steps. Vá para o Spanish Steps. There are many young people around there. Tem muitas pessoas jovens ali. And you, my friend. Do you have plans to visit these cities? When do you plan to go to Rome? Quando você planeja ir para Roma? Se é que você planeja. Alright, talk about something unusual to do in your city. Fale de alguma coisa que não é usual, uma coisa diferente para fazer na sua cidade. Comment the video. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next time. Bye bye. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti